Quando entrar em campo domingo na Arena MRV, o goleiro João Paulo entrará no seleto grupo dos 100 que mais vestiram a camisa do Santos. O goleiro atingirá a marca de 195 jogos e empatará com o Jair Rosa Pinto, um dos maiores jogadores da história do nosso futebol, e o também goleiro Edinho. Na lista de goleiros que mais atuaram pelo Santos, ele será juntamente com o Edinho, o décimo primeiro, passando Rafael Cabral, tricampeão da Libertadores pelo Peixe, que tem 194 jogos. Ele falou conosco esses dias. Na minha vida é tudo, né? O amor que eu tenho de pai para filho, meu pai Santista passou essa paixão para mim, e eu espero poder passar para o meu filho também agora. Parabéns, João Paulo!